Olá mamães, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o efeito dominó aquele efeito onde a queda de uma pecinha desencadeia a queda de várias coisas a mesma coisa acontece dentro do crescimento ósseo esquelético facial e eu vou falar pra vocês sobre a relação da língua e o céu da boca são estruturas que estão intimamente relacionadas e o nosso corpo humano é uma estrutura complexa onde todas as estruturas têm uma relação umas com as outras então toda criança que não consegue ter uma respiração normal, nasal apresenta um céu da boca mais estreito quando a criança tem um céu da boca mais estreito a gente tem uma dificuldade de posicionamento da língua a língua ao invés de ficar na posição correta, ela fica mais baixa a língua ficando mais baixa, a gente tem alterações no posicionamento ósseo da mandíbula crescimento ósseo, ela acaba ficando mais pra trás a criança tem uma rotação de crescimento facial, apresenta uma face mais longa e isso desencadeia um processo todo alterado no desenvolvimento, crescimento e no equilíbrio facial causando estreitamento do céu da boca, estreitamento da mandíbula falta de espaço nos dentes, alteração na fala, na neglição desencadeando distúrbios respiratórios do sono bruxismo, alterações na cognição, na concentração então já imaginou o quanto é importante a gente fazer um diagnóstico precoce e tratar tudo isso antes que o efeito dominó comece? Música 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 Música